Eu sei escolher suplementos, eu sei escolher nutracêuticos, fitoterápicos para tratar depressão? Primeiro eu preciso saber quais são os problemas bioquímicos que eu tenho que resolver com esses nutracêuticos, com esses suplementos, que o fármaco não está resolvendo. Então o primeiro, a gente precisa aumentar a síntese dos neurotransmissores. Eu vou ter que descobrir qual o neurotransmissor está em falta. Será que é a serotonina, a dopamina e a nor? Ou será que é só a serotonina? Será que é mais a noradrenalina? Como que eu vou saber isso? Anamnese dos neurotransmissores.